Quem é esse rapaz que tanto parodia Com tanta ironia pra dessacralizar As crenças e os conceitos, tabus e preconceitos Na crítica dá um jeito de se distanciar Que a Sena manda beijos pra todos os detratores Reúne seus rancores pra nele se inspirar A minha mãe falou que é um petista perigoso Que a escola sem partido pretende eliminar E o meu pai me avisou que a esquerda não se engana Paródia da semana, já tentaram escraxar Quem é esse rapaz que tanto polemiza Que tudo satiriza pra problematizar O conservadorismo e o identitarismo Com todo o seu cinismo, ridicularizar Cuidado aí vem ele, é um trans, é um blackface Cancela a aula do professor Rafael Cancela a aula do professor Rafael